Olá queridos e queridas, tudo bem com vocês? Bom, vocês pediram, vocês comentaram, vocês assistiram muito o vídeo, deram muitos likes, compartilharam bastante, comentaram bastante, eu fiz a minha listinha e aqui vai mais um item da minha listinha que vocês pediram, que é esta capa de agenda vintage que eu estou apaixonada e ainda bem que eu fiz ela pra mim, pra minha agenda, porque além de eu fazer o que vocês me pediram, agora eu vou usar pra mim, olha que maravilha, é uma capa de agenda, tá? Isso daqui é minha agenda, mas o jeito que eu fiz e que eu vou ensinar vocês a fazerem aqui no vídeo, dá pra vocês usarem pra várias coisas, capa de agenda, de caderno de anotações, caderno de receitas, de bíblia, de álbum de fotografias, álbum de recordações, até mesmo num livro, entendeu? De repente um livro que você gosta muito, você quer manter ele novinho, faz uma capa, quando você sair por aí pra cá carregando livro, você preserva o seu livro e você mostra essa capa maravilhosa pra todo mundo que tiver a sua volta. E inclusive, você pode até fazer pra vender, né? Lógico! E ainda além da capa, eu fiz também o marcador de página, que é estilo tag, inclusive você pode usar a ideia pra fazer uma tag, combinando super aqui com a minha capa de agenda. E é isso, eu fiz com materiais que eu tinha em casa, e a pessoa que me pediu isso, que agora eu não lembro o nome, me perdoa, eu sou péssima pra guardar nome, gente, de tudo, de pessoas, de objetos, de tecido, de tudo, tá? Mas eu lembro que a pessoa, ela foi bem específica, ela disse assim, eu gostaria que você ensinasse a fazer uma capa de agenda estilo vintage e que eu fosse usando e ela fosse ficando cada vez mais desgastada. Bom, eu espero muito que vocês já estejam gostando, então se você já está gostando, não esquece de deixar o meu like, tá? Ou melhor, o seu like, é só clicar nessa mãozinha aqui pra mim, que você me ajuda muito com o canal e eu posso estar sempre fazendo as coisas que vocês me pedem. Inscreva-se no meu canal se você ainda não for inscrito, é só clicar nesse botão que fica aqui perto do título do vídeo, em seguida ativa o sininho pra você receber todas as notificações todas as vezes que eu postar um vídeo. A lista de materiais está na descrição do vídeo e se você quiser aprender, é só continuar assistindo. Então, pessoal, aqui está minha agenda, que vai servir de modelo, e essa minha agenda é aquela que tira a capa, tá? Aquela que vem com a capa encaixada aqui. Mas, o jeito que eu vou ensinar vocês a fazerem serve pra todo tipo de agenda, a que tira a capa ou a que não tira. E também outras coisas, né? Como eu falei no início do vídeo, se você quiser álbum ou bíblia. Então, o que você vai fazer? No caso aqui, eu pude medir a minha própria capa, né? Eu tirei e medi. Se você não puder fazer isso, você vai medir a sua capa inteira, todas as dimensões, largura, comprimento, e aqui também, tá? Essa parte aqui, que eu sempre esqueço o nome. Então, são duas folhas iguais, pra frente e pra trás, uma aqui pra essa parte, e mais a outra aqui, que no caso seria essa daqui, ó, que é transparente, pra poder encaixar o livro, a agenda, o caderno, o que você quiser. E aí, o que que eu fiz? Eu, eu deixei, eu coloquei um centímetro a mais nessas partes aqui, tanto na largura quanto no comprimento, porque eu vou fazer uma colagem diferente, né? Eu vou colar papelão, forrado com tecido, então eu vou pegar um pouquinho a mais, que no caso estaria aqui, né? Aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, mas aqui, ó, tá bem rente, né? Coisa de milímetros. E no caso aí, né, quando a gente vai fazer um negócio pra gente, é melhor sobrar do que faltar, né? Porque se sobrar, o máximo que possa acontecer é a agenda ficar um pouquinho larguinha. Agora, se faltar, simplesmente ela não vai entrar, né? Então, aqui até tinha arriscado, olha, aí eu decidi colocar um centímetro a mais em tudo. Bom, e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar fita crepe, ou fita craft, que você tiver e achar mais fácil, e eu vou emendar todo esse papel... Ah, então, eu esqueci de falar, isso daqui é papelão Paraná. Eu decidi fazer com papelão Paraná pra ficar mais delicado, né, do que fazer com papelão de supermercado, mas é baratinho. Três reais eu paguei numa folha, ela é gigante, dá pra fazer muita coisa. Bom, então eu vou cortar essa fita crepe aqui, e aí, pra emendar uma na outra, a gente tem que deixar uns milímetros também, uns cerca de três milímetros, que é pra poder fazer esse movimento aqui. Então, eu vou acertar aqui, e vou colar a minha fita crepe. Posso virar e acertar, ó, aqui não ficou certinho. E aí, eu já testo aqui, ó, eu dobro, ó, vai dar pra fazer o que eu preciso? Sim, vai dar, ó, vai dar certinho pra fazer o que eu preciso. Eu vou, então, colar todas, todas as partes da mesma maneira. Inclusive, essa parte aqui, que é a lombada. Essa daqui, eu posso colocar até uma fita só. Pronto, olha, eu já colei tudo. Depois que você colou tudo, você pega a sua agenda, seu livro, você testa, tá? Vê se ele tá servindo direitinho. E aí, você reforça. Olha, eu passei a fita crepe por dentro também, e eu dei duas voltas, tanto por dentro, como por fora. Essa parte aqui, onde vai prender a agenda, eu ainda não vou colar. E eu vou pintar o lado de fora com essa tinta PVA azul seco, com o pincel do mesmo. Eu não vou me importar se vai ficar marca de pincel. E eu vou dar quantas demãos forem necessárias pra cobrir. Porque, olha, o que que acontece? O papel, ele puxa bem, olha. A fita crepe até que nem tanto, mas o papel, ele puxa bem. E eu vou pintar só do lado de fora. Do lado de dentro, eu vou fazer outra coisa. Então, olha, terminou de secar, eu dei duas demãos. E aqui eu entrei um pouquinho, tá? A volta toda. Eu não sei se dá pra ver no vídeo, mas a parte da fita crepe tá um pouco mais escura, mas não vai dar diferença nenhuma, tá? E agora eu vou colar essa renda aqui. Essa renda, ela não tem avesso. Desse lado, ela é toda branca. E desse lado, ela é esse degradê. Não sei se dá pra ver, olha, no vídeo. Ela é bege, ela vai clareando. Eu acho linda essa renda. E eu vou colar ela aqui, usando a cola branca extra forte, a Cascores. E eu vou passar essa cola aqui com o pincel. Mas uma dica que eu dou pra vocês. Onde tem a fita crepe, não passa com o pincel. Passa com o dedo. Porque às vezes o pincel arranca a tinta que tá em cima da fita crepe. Eu não sei por que isso acontece. Eu não sei se é porque ela é pouco plastificada. Pode ser que a tinta não adere direito, mas acontece. Então, você espalha bem a sacola e espera secar bem a tinta, tá? Porque se não vai misturar a tinta com a cola, vai ficar azulada e vai manchar a renda. E aí eu posiciono a renda aqui, ó. E eu não posso esticar assim, igual o tecido de algodão. Tem que pegar um plástico aqui, por exemplo, ó. E alisando aqui, ó. Por cima do plástico, de pouquinho em pouquinho. E segurando essa renda. Olha, vai segurando uma parte e alisando a outra. Porque senão ela fica toda deformada. Aí não fica legal. Pronto. E agora que eu alisei assim, eu viro. E agora aqui sim, ó. Eu posso fazer isso daqui, pra que a cola pegue em toda a renda. E a renda possa aderir bem. Agora eu vou cortar aqui as pontas. Na diagonal, né? Deixando uns dois milímetros aqui. Fazer isso com as quatro pontas. E aqui, olha. Eu vou colar normalmente. Faço a cola branca. Faço, olha, a mesma coisa. Só que aqui, não com tanta preocupação. E aí, pra ajudar, eu coloco a crepe. E é só fazer isso a volta inteira. E aguardar secar. Pronto. A minha renda secou, né? A cola secou. Olha, aqui dentro também. Aí eu fiz o seguinte. Eu peguei papel cartão. E eu medi aqui, olha. Deixando alguns milímetros. Quer dizer, faltando, né? Alguns milímetros. Todas as partes aqui. Aqui também, olha. Olha, aqui eu decidi deixar bastante. Só pra tampar mesmo. Onde vai dobrar. E eu pintei com essa tinta PVA. Que a cor dela é areia. E espuminha. E eu vou mostrar agora como eu fiz. Porque eu também fiz um marcador de página. Eu peguei um molde de tag. Que, inclusive, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. E aí eu fiz o seguinte, olha. Eu contornei aqui. E pra ele ficar maior, fica tipo um marcador. Eu só desci aqui, ó. E agora eu vou pintar aqui com a espuminha. Então eu faço assim, ó. Eu molho bem a espuminha. Eu passo aqui no papel inteiro. Depois eu venho dando batidinhas. Que é pra ficar com esse aspecto meio crespinho. E tirar a marca, né? Que foi esticada a tinta. Aí no caso aqui, o marcador. Eu vou ter que pintar dos dois lados, tá? Espera secar bem um lado. Pra depois pintar o outro. Aqui eu furei com um furador de papel comum. Daqueles de pasta mesmo. Que tem dois furos, viu? Eu enfio bem assim no fundo. Até encostar e furo. Aqueles furadores de folha pra pasta. Pronto. Aí agora é só guardar secar. Passar atrás. Antes de terminar aquela parte lá do papel cartão que eu pintei. Eu preciso colocar algumas partes da decoração. Na frente da minha agenda. Vocês vão entender o porquê. Mas então, o que eu tô fazendo aqui, ó. Esses pedacinhos de juta. Eles vão fazer parte da decoração. E eu tô aqui besuntando eles do lado do avesso. Que eu vou pôr com cola branca. Pra depois eles não ficarem desfiando. Rasgando. Porque eu não vou colar. Eu vou colocar eles embaixo dessa cantoneira aqui. E eu não vou colar. Ele vai ficar fofinho. Então pra ele não ficar desfiando. Eu tô passando, olha. É só. Pode besuntar bem. Aí aqui, eu tenho essas borboletas. Que também vão fazer parte da decoração. Isso daqui eu baixei da internet. Eu imprimi. Aí atrás eu colei renda. Retalhinhos da renda. A mesma que eu coloquei na capa. Passei bastante cola branca. Colei renda. Passei cola branca aqui por cima também. Pra impermeabilizar. Deixei secar e recortei. Então agora que a minha juta já está quase seca. Eu já estou colocando aqui, olha. Junto com essas ferragens. Isso daqui eu achei maravilhoso. Isso daqui é pra colocar etiqueta aqui dentro, né. Coloquei esse puxadorzinho aqui. Que é de gaveta. E eu vou colocar essa aqui embaixo agora. Que é igual pra vocês verem. Então, antes eu posicionei aqui. Aí eu pré-furei com agulhão. Se não tiver agulhão pode ser a chave Philips. Olha. Tem as marquinhas aqui. E agora eu vou posicionar a minha juta aqui. Do jeitinho que eu quero que ela fique. Com a minha cantoneira. E vou parafusar. Mas eu gosto de passar essa cola aqui de silicone. Que na verdade é adesivo de silicone, né. Que a gente usa no banheiro, no box, na pia da cozinha. Eu gosto porque ela ajuda a fixar bem as ferragens. Aliás, se você quiser só fixar com a cola, também pode. Mas isso daqui. Essa peça eu estou fazendo pra durar a vida inteira. Pra ela se tornar cada vez mais vintage. Cada vez mais desgastada. Mas não é pra soltar as ferragens, né. Vamos combinar que não é pra soltar as ferragens. Aí eu dou uma levantadinha aqui. Pego meu parafusinho. Dando aqui, ó, no furinho. Onde eu já pré-furei. E parafusinho. Só que lógico, né. Agora que eu já posicionei aqui do jeitinho que precisa. Eu preciso abrir a agenda. Levantar aqui e parafusar. Pra não passar... Pra não furar a outra parte, né. E vou fazer a mesma coisa com os outros furinhos. Depois que você acha das duas pontas. Aí o último fica mais fácil. E eu não passei cola na juta, tá. Só aquela cola lá que eu usei. Pra que ela não desfie, sabe. Aquela cola que eu passei antes. Que ela vai ficar levantadinha aqui, ó. Pronto. E agora que eu parafusei tudo. Como vazou aqui um pouquinho, né. Porque se o papel paraná é fininho. Eu vou pegar isso daqui. Eu não sei se isso daqui é lima, se é grosa. Não sei, tá, gente. Eu não entendo de nome de ferramenta. E eu vou tirar um pouco, olha. Dessa ponta aqui, ó. Só pra não pagar... O papel cartão que eu vou colocar aqui em cima. Ai, faz um pouquinho de barulho, né. Então, eu vou fazer isso. Eu já fiz aqui com essas duas pontas. Não precisa tirar tudo, tá. Só o excesso. E aí, agora sim. Agora aqui eu tenho o meu papelão. Que secou. E eu vou colar... Papelão não. Papel cartão. E eu vou colar com a cola branca. Gente, eu tava aqui passando a cola. E eu esqueci de um detalhezinho. Essa fita de cetim. Que eu vou amarrar. A minha agenda lá na frente. Então, eu só dei um nó aqui no meio. Fiz um furinho aqui com a tesoura. E agora eu vou passar um colchete desse. Um colchete, olha. Tipo bailarina. Ai, meu Deus. Que bagunça que tá aqui. Porque eu tenho que colar isso daqui também. Antes de colar esse papel cartão. Aí eu passei ele aqui. Aqui eu já furei. E agora é só passar aqui, ó. Agora sim eu posso continuar passando a cola. E agora que eu passei a cola branca em tudo. Com o pincel. Pode caprichar bem na cola. Que a cola ajuda a capa da agenda ficar mais firme, viu? E olha. Agora eu vou colar aqui. Primeiro posiciona certinho, né? O bom da cola branca é isso. Se vai a cola quente. Cola na hora. Pega um paninho seco. Ou um pedaço de papel. Não sei onde vai parar os meus paninhos. Então eu tô aqui com um papel mesmo. E vai alisando. Cuidado só com os parafusos, tá? Pra não machucar a mão. Ai, eu tirei as fitas crepes. Que estavam aqui. Aí aqui, olha. Que eu já posso dar uma vincada com a régua. Pra ver se esse papel cartão encaixou certinho. Onde tem a lombada aqui. Pra depois não ficar nem faltando. Nem sobrando. Agora eu posso continuar alisando. E aí, como eu sei, né? Que isso daqui vai ser difícil de pegar. Então eu já peguei, ó. Prendedor de roupa. Pra poder secar essa borda. Todas as bordas, né? Poder me ajudar a secar bem. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui com essas partes menores, tá? Vou colar elas aqui. Vou fazer a mesma coisa. Então agora, terminou de secar. E eu me enganei, viu gente? Aquela hora eu coloquei a fita aqui. Ainda bem que não ficou marca, nada. É aqui. Então eu vou colocar depois, né? Eu colei o papel, o cartão por cima. Pra ele cobrir todas as ferragens. Mas como eu esqueci. Mas aqui não vai aparecer, não. Não tem problema, tá? Agora eu vou fazer aqui nessa parte o mesmo que eu fiz aqui com o marcador de página. Vou usar esse estêncil aqui. E ainda no marcador de página eu fiz com a tinta azul também. Depois eu vou explicar como eu fiz. Mas eu vou explicar primeiro essa parte aqui. Bom, então eu tenho aqui as minhas tintas PVA areia e caputino. E o meu pincel pituá, que é o pincel de bater estêncil. Eu vou molhar um pouquinho do pincel na tinta areia. E um pouquinho na tinta caputino. Porque é só pra dar uma misturada. Pra essa tinta caputino não ficar muito forte. E areia é a cor que eu pintei aqui, né? Então mudaria a diferença. E agora eu venho aqui com a mão bem leve. Fazendo movimentos circulares. Até preencher isso. Mas é bem leve, tá? É pra ficar tipo desbotado mesmo. Como se fosse desbotado. Aí eu sei que tem gente que deve estar se perguntando. Nossa, mas essa parte nem vai aparecer. Por que ela vai ter todo esse trabalho? Então, né? Vai aparecer? Sim, vai aparecer pra mim. Eu vou ver. Eu vou saber, né? Eu tô fazendo a capa da agenda pra mim. E se você for dar de presente. Ou se você vai vender. Aí é legal, entendeu? A pessoa ver, saber que você se preocupou com todo o acabamento. Entendeu? Eu, por exemplo, eu já vi caixas organizadoras de papelão. Já vi vídeos aí com caixas maravilhosas. Tipo, lindas mesmo. Por fora, a pessoa tem todo aquele trabalho. Aquele capricho. E por dentro, nada. A pessoa deixa no papelão. Assim, tem gente que não liga. Eu ligo, tá? Eu gosto de pensar em tudo. De fazer o serviço completo. Porque, assim, é meu jeito. Então, se você quiser pular essa etapa. Ou então, ao invés de você usar o stencil. Você usar um tecido ou um papel já estampado. Ou deixar o papel liso. Aí, fica o seu critério. E aí, sem eu tirar o stencil do lugar. Eu vou vir aqui só com a tinta falha. Tira bem o excesso. Posso tirar até no paninho aqui. E eu vou fazer umas manchinhas só. Eu vou vir aqui, ó. Aleatoriamente. Nos lugares que eu escolher. Vou fazer como se fosse uma sombra. Ou tipo um desbotamento mesmo, sabe? Essa minha peça fica mais desbotadinha ainda. Mas, assim, ó. É uma coisa bem sutil. Pronto. E aí, ele fica assim. Olha, eu vou mostrar mais de pertinho. Não sei se dá pra ver que tem, tipo, uma sombra nele inteiro. E aí, ó. Ó, tá bem parecido, né? E aí, pra fazer esse sombreadinho aqui. Que eu também vou fazer a volta inteira. Eu pego só a tinta caputino. Olha, eu posso ficar com paninho úmido aqui, ó. Tirando o excesso da tinta. Eu vou usar sempre o mesmo pincel. Porque são as mesmas tonalidades. Então, eu pego aqui, ó. Só a tinta caputino. Tiro bem o excesso. Tiro praticamente toda a tinta, tá? E aí, olha. Com movimentos circulares. Só metade do pincel no papel. Ó, com a mão bem leve. Como se estivesse passando blush, sabe? Com aquela cara de chinelada. Só ir fazendo movimentos circulares. E é legal que já vai fazer a sombra aqui nessa partezinha da renda também, ó. Olha, eu vou fazer aqui também. E eu vou fazer o mesmo nessa parte inteira. Só não vou usar tinta azul. Eu vou deixar essa parte aqui mesmo. Agora, pra fazer essa parte aqui da tinta azul, o que que eu faço? Olha, eu reposiciono o estêncil. Eu vou fazer como se fosse aqui. Eu reposiciono o estêncil onde eu pintei. E aí, eu vou dar uma deslocada nele, ó. Em círculo, ó. Tá vendo, ó? Ó, posicionei. Aí, eu dou uma deslocada nele. E aí, eu venho com a tinta azul fazendo a mesma coisa. Terminei de pintar tudo com estêncil. Esfumei. E envernizei, tá? Eu usei o verniz daquele com brilhante. Daquele jeitinho que eu sempre uso, tá? Quem conhece meus vídeos sabe. Passa com o pincel. Tira a marca com o olhinho. Passa uma parte de cada vez. Porque o papel chupa muito. Pra não secar e não ficar as marcas do pincel, tá? Invernizei o marcador de página também. Coloquei aqui a fita no lugar certo agora. Então, se vocês forem colocar a fita, coloca antes de colar essa parte. Que é pra poder tampar. Se bem que não vai aparecer. Mas pode ficar enroscando aqui. E vou colar agora essa parte aqui. Eu já colei. Pra colar essa parte, eu tô usando a cola universal. Porque ela é mais resistente. E o bom é que ela seca mais rápido também. Bom, então eu passo nessa parte aqui que eu vou dobrar. Pra não correr o risco de passar a mais, né? E pra me ajudar, né? Fixar no lugar enquanto seca. O bom e velho prendedor de roupa. Olha, só apertando bem. E colocando o prendedor de roupa. E assim que tiver seco, só vai faltar terminar de decorar a capa. Bom, e agora chegou a hora da decoração. O marcador eu vou deixar assim, tá? Eu só coloquei essa fita azul aqui. Eu gosto de uma fita bem comprida. Pra eu poder marcar, ó. Pra marcar três páginas diferentes. E ele vai ficar assim. Isso daqui é que eu tô estudando a decoração que eu vou fazer. Olha, eu vou tirar. Não tá nada colado. Isso daqui é aqueles fiozinhos que soltam da juta. Só dou um laço. E agora eu vou colocar ele aqui. E eu vou colar tudo isso com cola quente. Vou colar aqui pra ficar o resto soltinho. Ah, e sempre tirando, tá? Sobras de cola quente. Bom, eu gosto de cortar um pouco aqui, ó. Estou usando flores artificiais. Vou te cortar pra ela ficar mais baixinha. Olha, tá vendo? E essa parte aqui é mais uma questão de gosto, né? Você vai usar o que você tiver em casa. Deixa eu fazer essa daqui agora. Essa daqui eu vou deixar o cabinho enfiado aqui, ó. Lembra que eu deixei a juta solta? Então, eu vou colocar cola aqui. E enfiar minhas florzinhas. Só que eu quero que ela fique assim, ó. Coloquei uma gracinha aqui dentro. Vocês estão vendo, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, eu vou cortar isso daqui. Passar cola quente aqui atrás. Tenho esse enfeitinho aqui. Aí eu tenho essas borboletinhas aqui. Borboleta a gente passa bastante cola quente. Não aperta. Deixa ela ficar secando assim, ó. Pra ela ficar altinha. Eu acho que assim tá bom. Porque se carregar muito, o que vai acontecer? Vai ficar ruim de manusear a agenda. Vou colocar esse coraçãozinho aqui. Porque eu não vou colocar etiqueta. Tá vendo? É assim, gente. A gente vai olhando. Vai vendo como tá ficando. E vai enfeitando. Vou deixar essa parte aqui lisa. Ah, eu esqueci de falar. Aqui a volta inteira, olha. Eu fiz aquele sombreado também, tá? Com a tinta caputino. Depois eu passei um pouquinho da tinta palha em cima. Pra dar uma clareadinha. Bom, e aí a capa da minha agenda ficou assim. Olha. Por dentro. Aqui a gente vai encaixar a agenda. O marcador de páginas. E agora eu vou colocar a agenda. Pra vocês verem como vai ficar. E aí na agenda ela ficou assim, ó. A fita, eu dou um lacinho aqui. Tá? Coloquei o marcador aqui dentro. Aí a fita fica pra fora. Ou marcando outras páginas. E também vai chegar aqui fora. Aqui eu acrescentei umas pedrinhas. Olha. Aqui também, porque tinha pedra aqui. Então, pra... Ah, e aqui eu coloquei um lacinho de juta que eu não tinha colocado. Parte de trás. Agenda dentro. Bom, e aí pra gente usar a agenda. A gente abre. E aí ela ficou assim, ó. Ela encaixa direitinho. Olha. Bom, e aí aquela parte, né? Que ninguém vê. Mas lógico, né? Se a pessoa for tirar a agenda. For colocar. E eu tirei aqui do lugar. Ela vai ver. Se você for dar só a capa de presente. Né? Olha aqui o marcador de páginas. Bom, e é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei, porque além de eu fazer uma coisa que vocês pediram, eu fiz uma coisa pra mim também. E eu gostei muito. Então é isso aí, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like. É muito importante pra mim e pra você também, porque eu vou fazer cada vez mais coisas que você me pede. Inscreva-se no meu canal se você ainda não for inscrito. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, pra que mais pessoas possam aprender também. Siga-me nas minhas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo. Muito obrigada por tudo. Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!